Música 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 Žuto se mala obrazi, pod kome ti to dolazi I pomagim, i potatim Kasi majo, kasi majo živo Ti, i pomagim, i potatim Kaži dušo, kaži dušo živo Logra me conheço, nem ou não, nem ou não Não ou não nem ou não bounce isso não é assim, meu, eu não sou bateu não é assim, meu, eu não sou bateu não é assim, meu, eu não sou bateu Música Música Que me dá pra ver que você está olhando para eu fornece Daí-te, moj bombulheve, draga-la-sti Onde-te, onde-te, da-me-u para-pas-ti Onde-te, moj bombulheve, draga-la-sti Onde-te, onde-te, da-me-u para-pas-ti Te-te, meu mundo, eu, 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 eu! Pesto piere, dufete mítolq, ápícão, ápícão Pesto piere, dufete mítolq, ápícão, ápícão Oitam, oitam, oitam! Oitam, oitam! Oitam, mojta, moja, mila, na svesse me navadila Navadi me, svake noći, da dolazim, da dolazim okvo noći A alahine, presone, da iskažem, da iskažem, da iskažem, da iskažem, da iskažem, da iskažem, da rosone. Prodijem-te-snege, brati-no, srponjem, brati-no, sofia, da kvije, imam gostar, oka mena, oka menja i svojo brosa. A alahine, imam gostar, oka mena, oka menja i svojo brosa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse é o mais gostoso que você gostou do YouTube. O YouTube? O YouTube? O que é isso? Tudo bem. Então, para três anos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estadio kući, tako rano, kome chekam tamo. Se ne levanta, veçekat, Krali duçekam mekã. Se ne levanta, veçekat, Krali duçekam mekã. Muzika 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 Žena ne je ostavila, Pametna je bila, Pa ja pijem cene noći, Pa sa ina srima. Pa ja pijem cene noći, Pa sa ina srima. Muzika 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 Amém. Hvala, hvala lepo. Vidimo se na internetu.